Hoje é sexta-feira, é dia de gravar RDS Estamos começando mais um RDS aqui, e essa semana até que as notícias estão mais ou menos, mais ou menos, né? Então a primeira notícia que eu vou falar pra vocês é que quase toda criança, quase toda, né? Acha bonito aquele policial dentro da viatura, principalmente quando ele tá em ação, tocando a sirene As crianças ficam, nossa, nossa, que legal, polícia Até com os adultos que eu sei, porque eu sou um deles, tá? Bom, e nada, nada, essa semana aconteceu de um policial tentar sequestrar uma menina de 10 anos Cara, já, tipo, na hora que eu leio a notícia, tipo, é bem diferente Quando você fala assim, homem tenta, homem tenta sequestrar uma menina Policial tenta sequestrar uma menina Olha, olha a diferença, tá ligado? É claro que, tipo assim, os dois são ruins, mas quando você fala, homem tenta Policial tenta, tá ligado? Policial, você vai confiar em quem? Você não pode nem confiar nos policiais, principalmente aqui no Japão Que isso é uma coisa muito, assim, diferente de acontecer Simplesmente o policial que fazia uma patrulha ali na cidade, ali da redondeza Achou a menina bonitinha Bonitinha O policial achou a menina de 10 anos bonitinha E que simplesmente falou assim, ah, eu queria pra mim Sério, cara Não, pera, tá alguma coisa errada, não é possível, mano O policial, o cara estuda, forma, faz artes marciais Aprende a atirar, é bonito, pá, pá, faz ali tudo bonitinho Aí a família toda, nossa, meu filho virou policial, né Vai proteger o país, pá, a comunidade, tudo E ele tenta sequestrar uma criança de 10 anos Alguém me explica, por favor Não, não é possível O que aconteceu? Simplesmente, eles estavam no dia de folga Ele falou assim, não Eu vou na casa daquela menina bonitinha ali Que eu sempre vejo ela entrando ali, pá, né E ele também é policial, você está ligado Que eles têm aqueles dados Que eles vão na sua casa perguntar quem mora, etc, tal, tal, tal E simplesmente ele chegou perto da casa da menina No carro e falou assim, olha, entra no carro É que seu pai sofreu um acidente, corre que eu vou te ajudar Né, vou levar você no hospital E a menina, muito inteligente, né Por conta, assim, porque 10 anos Já entende bastante coisa E recusou-se a entrar no carro Simplesmente o cara falou assim Ah, eu vou sair daqui que a coisa vai cair, né A casa vai cair pra mim A menina, por sorte, chegou em casa Contou e as testemunhas, né, vizinhanças Viu a cena, porque agora é assim Alguém parou, o adulto conversou com a criança ali Seja homem, mulher ou velho O pessoal já fica, vixe, o que está acontecendo ali? Tá ligado? Aí às vezes a criança conhece Às vezes até parente Às vezes até o avô, avó, o pai, o tio E o pessoal fica desconfiado Isso é muito bom, né Inclusive, muito bom Mas aí o que aconteceu? A menina chegou em casa e contou A mãe ligou pra polícia Falou, não, tem um homem aqui Tentando sequestrar minha filha e tal E eles levantaram a suspeita Que era esse policial de 24 anos E, tipo, ele pegou Tá ligado? Admitiu, né Falou, realmente Eu tentei sequestrar ela Porque eu achei ela bonitinha E queria ela pra mim, cara Olha a situação, velho Agora, me diz uma coisa Tipo, se fosse, né Um caso, se ele tivesse um filho E fizesse isso com o filho Ou com a filha dele, cara E ele ia achar bonitinha também Ia achar bonitinho Com certeza ele ia prender o cara Tá ligado? Mas aí a polícia de Guma Já, né Resolveu tudo Falou que é uma vergonha Ter que prender o próprio funcionário deles E claro que ele vai pegar Como todo mundo a punição Mas é isso, galera Então vamos pra próxima notícia Bom, continuando o assunto Sobre polícia Essa semana também aconteceu De um... Eu digo, sortudo Não sei se foi sortudo Ou foi safado Mas o cara foi preso Dentro do trem Entre a região de Okazaki-Tirio Que é por aí perto Inclusive, um abraço pra galera aí Que eu tô ligado Porque tem um pessoal que me assiste Cara, a primeira coisa Eu fiquei na hora que eu li Sobre a notícia Eu fiquei pensando Será que o cara foi sortudo Ou se o cara foi azarado Ou se o cara foi safado Ele foi preso Por ter tocado numa coxa De uma mulher Que essa mulher Por sorte dele O azar dele Era policial Ou seja A mulher já aproveitou o poder, né O poder que ela tem E prendeu o cara, né No caso, ela não prendeu ali dentro Porque ela estava Indo embora Ou estava de foco Ela não estava de roupa de policial Pois é Então, o cara falou que Ele estava indo embora Estava cansado E acabou cochilando ali Aí eu não sei se ele estava na ponta Na beirada Eu não sei se a mulher estava em pé Mas o cara acabou Tocando na coxa da dama Que era uma policial Pois é A mulher já levantou ali o cara Já falou que ele tinha tocado nela E no Japão E no Japão Vocês sabem que Dentro de trem Dentro de ônibus Até escada rolando O pessoal costuma Firmar calcinha Principalmente Não É pior ainda Se a pessoa tocar, cara Tocar A mulher acho que Tipo, se sentiu incomodada E ainda que era Estrangeira Falar Ah, quer abusar de mim Esse safadinho Então vem cá Que eu vou pôr o geminha Em você E você vai pro xilindró Pois é Portanto que a desculpa Do cara simplesmente Foi e falou assim Não Posso ter tocado Posso ter até tocado Mas foi sem querer Né A mulher Acho que se gostou E eu não sei o que deu Porque a notícia Até onde ele foi Até aí Então O que você faria Para não Tocar na coxa De uma pessoa Dentro de trem Primeiro Colocava as mãos Cruzadas Né Você dorme assim Se caso você estiver dormindo Palio Ó, tá balançando Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Balançou Opa Tá ligado Inclusive muitos japoneses Conseguem dormir desse jeito Eu nunca Tentei Porque eu tenho medo Que a estação passa Mas Outra ocasião Que você poderia Colocar a mão no bolso Né Colocar a mão no bolso Aqui Pá E Aí quando chegar A estação Você desce Ou então Você poderia muito bem Puxar o seu braço Para dentro da blusa Né Assim E o outro braço Assim Tá ligado Assim né Vamos fazer assim Aí você ficaria assim Aí você dorme assim Caso bom assim Tá ligado Porque mano Tirando as brincadeiras Tá ligado Isso aqui pode acontecer Ou então você põe a mão Em cima da bolsa Tá ligado Porque realmente Se você tocar Dentro de um trem Uma coisa fechada Assim o pessoal vai achar Que você está tentando Abusar Né E você pode acabar Sendo preso Por uma policial Ou policial Também Se você for mulher E tentar Ai que coxa gostosa Hein E pega na coxa Ali E vai preso Beleza Então tome muito cuidado E vamos para a próxima notícia Bom A outra notícia Que eu vou falar pra vocês agora É um pouco engraçada E um pouco quente Pois é Essa semana Dois casais Estavam ali na cidade Na Gó Ali pra lá Talvez Sei lá Sacar e tal E tá frio Cara Portanto que eu tô gravando Aqui agora Tá um pouco frio Né De blusa e tudo Meia calça E está frio E os dois Estavam dentro do carro Né mano Não sei se era namorado Se era casal Se era amante Não sei Não importa o que era Né Mas era um homem e uma mulher E o que acontece Quando uma mulher fica muito junto Acontece de Eles conversarem Tudo assim Sabe Ouve uma música E tal E acho que estava muito frio Dentro do carro E o cara falou assim Aí gata Vamos esquentar as coisas Né Aí o cara A mulher falou assim Aí vamos sim Safatinho E pegou uma garrafa De vodka Da origem polonesa Né Que chama Espíritos Vou portar o nome aqui Não sei se pronuncia Espíritos Espíritos Espírito Mas enfim Tirando a brincadeira A menina pegou E falou assim Então enquanto você abre Essa garrafa Gato Eu vou acender Um cigarrinho aqui Só que o problema Dessa bebida Que ela simplesmente Tem 90% De álcool Pois é Mas qualquer bebida Tem álcool Mas essa é Uma das bebidas Mais fortes do mundo Né Pelo menos É onde eu tenho Ali na notícia E simplesmente O carro pegou fogo Né Quando o cara apriu Acho que subiu Aquele vaporzinho A menina Na hora que acendeu O cigarrinho O bagulho Pegou fogo Esquentou até demais O relacionamento Entre os dois Que acabou incendiando O carro A menina ficou Com o rosto Tudo queimado Porque Acho que Na hora que ela acendeu O bagulho velho E o cara Também teve Umas boas Queimaduras Também Então A dica do Guiz É uma primeira coisa Para vocês Escolha um lugar Bem adequado Arejado Para abrir Aspíritos E também acendeu O cigarrinho Então de preferência Um lugar de quatro paredes Com uma cama redonda Espelho no teto Com uma musiquinha Não sei Não sei o que eu estou falando Aqui Não sei Os bons Entenderos entenderão Ou então Você abre um pouquinho A janela do carro Para bater um ventinho Porque A Spirits É muito forte E ela tem Simplesmente 90% Então se você Tomar E assoprar Você pode fazer Igual aquele cara Do circo Que legal Só que a bebida Spirits Pode voltar E vai queimar Sua gargantinha Por dentro Beleza? Então tome muito cuidado E deixar uma dica Para vocês também Ficar parado No meio da rua Um pouco chato O vidro Começa assim Ficar meio embaçado Aí abre um pouquinho A janela Para e já é o carro Demorou? Bora para a próxima notícia Bom, essa notícia Foi muito engraçada Quando eu ouvi Porque tipo Acho que não só Os japoneses Mas falou que A cada quatro japoneses Um fala mal Do outro Pelas redes sociais Não, pera, pera Não é só japonês não Calma, calma Muitas gente Já vi também Eu também fiz Um desabafo Assim, tá ligado? Às vezes as pessoas Jogam algumas indiretas Eu já falei Não joga indireta Joga tijolo Se você quer atingir A pessoa que você quer Joga um tijolo Não fica jogando indireta Porque sabe Qual o problema Da indireta? Você nunca pega Uma pessoa que você quer Você acaba sempre pegando Pessoas inocentes As pessoas que não tem nada a ver E ela fica preocupada Ai, será que ele está falando de mim? Ai, será que essa indireta Foi para mim? A pessoa às vezes Vai até conversar com você Ou acaba virando a cara Então A indireta Como sempre o pessoal Meu amigo fala Que indireta é igual granada Ela nunca acerta só um Acerta vários Então Eu estava falando a notícia Falando que o japonês Fala muito mal E o motivo deles falarem mal É estresse Às vezes o cara quer fazer um desabafo E ele acaba fazendo no Twitter No Facebook Instagram Outras coisas também Tá? Mas o principal Aqui no Japão Bastante que eu vejo É no Twitter E eles colocam lá Tipo Ah, hoje eu trabalhei com um cara Móis filha da mãe E eu não gostei dele Ah, esse cara é folgado Eles desabafam Tá ligado? E Não é diferente do brasileiro Só que o brasileiro Tem uma mania de fazer no Facebook E ainda coloca umas palavras Muitas bonitas Como FDP VTNC E O que que é mais? PQP E Sei lá Vaca Galinha É Viado E outras coisas também Né? Pra não abaixar muito o nível Eu falo bem assim Né? Bonitinho Tá? Então É Uma coisa que eu gostava falando pra vocês Dessa notícia Que não só os japoneses Só os brasileiros Só os peruanos Só várias raças Todo mundo sempre acaba dando Uma desabafada Seja no Facebook Ou até no Orkut Que eu via muito E as pessoas faziam até As indiretas por Como chama? Depoimento Acho que era depoimento Na época do Orkut A pessoa colocava lá Ah, hoje Eu amo você muito Fazia um texto Aí a outra vinha embaixo E colocava Ah, e você tinha que aceitar Então Mesma coisa no Facebook É diferente que agora Você não aceita E se você tiver a pessoa Que você quer mandar indireta Vai atingi-la Como vai atingi-la Várias pessoas em voltas Então, por exemplo Ah, hoje Ah, encontrei aquela menina Que eu não gosto dela A menina que não gosta de você Vai achar que é ela E a menina que não gosta Que gosta de você Não vai achar que é ela Você deu pra entender? Tipo assim A pessoa que você não gosta Não tá nem aí pra você Mas a pessoa que não gosta de você Vai achar que é pra ela É isso, né? Pois é Então, tome muito cuidado Com essas redes sociais Porque eu já vi casar e separar Eu já vi amigos Tipo separar Assim, tipo Amigos, né? Perder amizade É... Namorados Casais Tudo, tudo, tudo Brigando nas redes sociais Por motivos banais Às vezes até assuntos assim Meio íntimo Discutindo também Tá? Então, amigo querido Não tente usar Não tente não Não use a rede social Para fazer um desabafo Principalmente quando é uma indireta Para a pessoa que você Não gosta Beleza? Então vamos Acabando por aqui E hoje é o RDS Número 14 Espero que você Estamos aqui Numa reportagem Muito importante Para vocês hoje Sobre o Japão Falando sobre o norovírus E um pouco da influência também Estamos aqui hoje Como vocês podem ver Num ambiente um pouco Diferente Né? E vamos visitar agora O Dr. Guizão Vamos ver se ele está em casa Pode entrar a reportagem Bom, parece que temos permissão aqui Vamos conhecer o Dr. Guizão Agora Vamos lá Bom, o Dr. Guizão Vai explicar para a gente Aqui agora um pouco No AMJ News Como é essa transmissão Tratamento e prevenção Ok? Vamos lá então Dr. Guizão, por favor Muito bom dia Boa tarde Boa noite a todos vocês Eu sou o Dr. Guizão Do Guizão Hospitals Se você não conhece O link está na descrição Do Guizão Hospitals Muito obrigado também Para a oportunidade Do AMJ News Muito obrigado a você também Repórter E hoje eu queria falar Para vocês sobre a doença Vírus Tudo de ruim Norovírus Tá? Então, primeira coisa O que seria esse norovírus? É uma doença estomacal epidêmica Né? Que é muito fácil de ser transmitida Por toque Por qualquer coisa do tipo Então, por favor Tome muito cuidado Os sintomas comuns São dor de barriga No caso a diarreia Né? Uma cólica Uma cólicazinha E também muito vômito Tá? Outros tipos de sintomas Que não são comuns Mas pode acontecer também São dor de cabeças Náuseas Uma febre baixa Dor musculares E outro tipo de coisa Tá bom? Então, se você tiver Algum desses sintomas Primeira coisa Que nós do Guizão Dos hospitais Recomendamos você fazer É em alguma clínica Ou hospital Perto da sua casa Tá bom? Por favor Não demore muito Que essa doença É muito ruim Em segundo Tome cuidado Em hospitais Que vocês vão Alguns hospitais Eu vou sempre falar Que são KZ Que no caso seria gripe Então você tem que Tomar muito cuidado Nas decisões Que o médico Vai falar pra vocês Não é porque ele é médico Que você pode conferir 100% Ok? Houve um caso De uma senhora Mais ou menos 40 anos Aqui no Guizão Hospitals Que ela chegou falando Que estava com uma gripe E tal Mas ela não estava Se sentindo muito bem Tá? Ela não estava Com dor de garganta Nem com febre E ela falou Que tinha ido em outras clínicas E o médico Tinha recusado A fazer o teste Então nós Do Guizão Hospitals Fizemos E como é feito O teste do norovírus? Talvez seja um pouco chato Uma dorzinha Que incomoda Pegamos um cotonete Comprido E enfiamos no seu bumbum No caso no ânus Conhecido também Como orifício anal Ou quibe Também em alguns lugares Do país Ok? O resultado Sai no mesmo dia Se der positivo Você tem que tomar Alguns cuidados Alguns cuidados são Se você mora Com mais uma pessoa Na sua casa Avisar esta pessoa Procurar usar máscaras E evitar ficar saindo Muito do quarto Estar sempre de repouso Também Ok? E tomar bastante líquido Que você pode ficar Desidratado Por causa da sua Diarreia Vômito E algumas coisas do tipo Então por favor Toma bastante líquido Se caso você não consegue Tomar muita água mineral Procure tomar suco naturais Sem colocar gelo Por favor Uma vez por dia Abrir a janela do quarto Para trocar o ar Se você mora sozinho Deixe a casa Um pouco bem arejada Essa doença Você pode pegar Por tato Contatos íntimos Depende de onde você pega Não os mãos também Tá bom? Cuidado para pegar Em qualquer lugar do corpo Da pessoa que estiver doente Evite lavar as roupas Juntas do pessoal Da sua casa Se você mora sozinho Não tem problema Ok? Se caso você chegar A vomitar Use máscara E luvas de vinil Para limpar o chão E logo desinfetar Como eu falei anteriormente Também deixar a janela Do quarto aberta E se você mora Com a sua família Evite cozinhar Que a sua mão Vai estar contaminada Com o vírus E pode passar Para as outras pessoas Já aconteceu casos Também da pessoa melhorar E depois de duas Ou três semanas O vírus voltar Na verdade O vírus não voltou O vírus estava incubado Dentro de você E só dava um pouquinho fraco Mas ele pode voltar A ficar forte Depois de duas Ou três semanas Primeira coisa a fazer Para prevenir essa doença É lavar bem as mãos Depois de ir ao banheiro Antes das refeições Tá? Se tiver aquele alquinho Para passar na sua mãozinha É muito bom também Muito obrigado Pela sua colaboração E participação Eu sou o Dr. Guizão Qualquer dúvida Deixe nos seus comentários Muito obrigado Pela reportagem Pela oportunidade E tudo Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desculpa ter interrompido O RDS de vocês Muito obrigado Pela participação Dr. Guizão E é isso pessoal Obrigado Até mais Eu acho palhaçada Tá ligado Tipo Sei lá Me tirando do ar Assim toda vez Que eu estou gravando Nossa Zoado Zoado Não gravo mais também Com esse povo aí Plantão Que mal é plantão O que?